Oi, seus fofinhos! Hoje eu fui aqui de novo no Marder com minha família! Oi, oi, gente! Tudo bem? E hoje eu vou comprar aqui o meu pireiro poder! Eu tô curioso pra ver o Rafinha comprar esse poder, Rafa! Qual que você vai escolher? Esse daqui! Esse! Tcharam! O super poder da faca azul! Vai lá, fofinhos! Deixa o like! Peraí, quando dá like, fica azul também? Sim! Mesmo! Fofinhos, tira essa dúvida pra gente! Fica azul o like? Clica no like e diz qual cor que ele ficou! Coloca nos comentários pra gente saber, tá bom? E agora, vamos pra partida! Uou! Deixa eu ver mais de perto! Nossa, que faca mais legal! Ah, legal! Olha, fica tudo azul! Oi, mamãe! Ai, eu não tenho uma, ó! Ai, 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 você também tem! Eu tenho! Socorro, gente! Socorro, não! Não, não! Ah, mamãe também tem uma faca, vem ver, Rafa! Ai, eu não tenho uma faca, eu tenho um machado! Ah, do machado! Verdade! E eu tenho uma chinela! Boa! É a paiana? É a paiana de pau! Ah, não! Não, 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 não! Gente, também no lobby sai! O que é, filho? Olha só, também funciona! Cadê essa mamãe? Isso aí, sai da... E dano! Parece que o Rafa tá peidando isso aí, se você é teto verde, ia ficar mais engraçado! Rafinha, me diz uma coisa! O que é? Você comprou esse poder azul porque esse é o poder do Sans? Sim! Sério? O Sans... Eu não sei se eu sentar! Por quê? Porque o Sans tem o poder azul, você tem que comprar o poder pra poder sentar! Eu vou sentar aqui! Tá! O quê? Vem aqui, vem aqui! Peraí, meus amigos, de novo! Mamãe tá aqui, tá... Cadê o Zubo aqui agora mesmo? Aê, mamãe! Não, eu não! E hoje eu vou ajudar você a se tornar um ninja do Zubo! Não, não! Fica se cantando eternamente! Rafinha, a mão que tá matando todo mundo, Rafinha! Fia, cadê? Ela... A arma do Zubo! A mão que tá matando todo mundo! A vitória é plena! Como é que é? Matar alguém que vem! Isso não é nada bom! Vingança faz mal! Não pode se vingar de ninguém! É verdade! Não pode guardar rancor no coraçãozinho, hein? Exatamente! Deus ensina a gente que a vingança só faz mal! Guardar rancor só faz mal pra nós mesmos! Se a gente perdoar, Deus vai amar muito a gente! Mesmo sendo muito difícil, quanto mais difícil for perdoar, mais bênção Deus vai dar pra você, se você for capaz de perdoar! É verdade, gente! É isso! Tipo vermelho lá o negócio, eu vou me esconder aqui dentro, senão vão me ver, tá? Eu vou me esconder, gente! Eu vou ir pra longe, porque assim... Eu também! Vocês nunca vão me achar! Eu tô achando que o murder... Mãe, eu tenho três pessoas juntas com você! Vocês já estão todos achados! Sabe? Vocês estão na piscina em família, é isso? Estamos! E fazendo spa! Gente, vem cá, vem cá! Não! Não quero, não é obrigado! Mãe, não! Entra aqui nessa máquina, mãe! Não, espera todo mundo! Espera todo mundo! Rafa, venha! Papai, venha! Tá todo mundo aqui? Ó, alguém entra lá dentro! Vai lá, o Rafa primeiro! Entra lá dentro, Rafa! Dá pra falar com o Rafa? Não, não dá! Tem que ser só um! Vai! Ah! Agora vamos ver o que o Rafa é! Digitalizando! Inocente! Inocente! Ó, eu também! Agora é minha vez! Aí entrei! Vamos ver o que a mamãe é! Inocente! Inocente! Agora é a vez do papai! Boa vez, Dudu! Não, é a vez do papai! Nossa! O que aconteceu? Ah, Dudu! Você não entrou na máquina! Eu só trolou a gente! O primeiro a unir todo mundo! Por que que eu não atirei nele, cara? Você que atirei, Fih? Era eu! Eu sabia que era ele um murder! Pois é! Olha a minha raposinha aqui! Mas ele não entrou! Eu tô ansioso pra ver o Rafinha virar murder! Só pra mim ver o efeito da nova faca dele do Sans! Eu também! Mas eu quero que ele fique bem longe de mim! Dá pra ir longe! Eu também! Eu acho que dá pra ver de longe, né? Seria melhor ver bem longe! Verdade! O que? Nyaaam! Essa vozinha aí é que tá feliz! Porque, né? Já sabemos, né? Parece que eu tô sendo a muito lido! Verdade! Eu tô tranquilo, de boa! Oi, mamãe! Oi, Rafinha! Tudo bem? E você? Ai, parede! Ai, parede! O Rafinha tá atrás de mim ainda? Vem aqui comigo, gente! Vem aqui comigo! Oi, Dudu! Você era abduzido! Oi, Dudu! Vamos conversar? Ai, conversa de irmão é algo tão bonito! Às vezes estressa a gente, né? Eu quero ver os irmãos conversando! É, eu também quero ver os irmãos conversando! O quê? Socorro! Olha o poder da faca dele! Vai não conversar, vamos conversar! Não, calma! Calma, Rafa! Não, não, não! Você tá muito nervoso, filho! Fica calmo, filho! Filho, calma, filho! Filho! Eu vou tirar doceiro, filho! Calma! Não, tarde demais! Olha o efeito que a gente fica! Nossa! A gente fica pegando fogo! A gente fica pegando fogo com fumaça azul! Que legal! Eu quero um poder desse também, só que eu quero rosa! Verdade! Um poder desse rosa até que seria bem bonitinho! Ia ser bem legal! Oi, Rafa! Tudo bem? Oi! Tem rosa na loja, hein, gente? Sério? Mas deixa lá, deve ser muito caro! Olha aí! 800 alux! O quê? Não vou gastar 800 alux! Eu sou uma pessoa do bem! Não é não! Não é não! Não me mate, não vem que não tem! Não me mate, não vem que não tem! E não tem que não tem! Não vem que não tem! Não vem que não tem! Sai daqui! Oi, tudo bem? Vamos conversar? Meu nome é Bila! Pão de queijo ou pão de batata? Batata! Pão de doido e de queijo e de batata! Pão de batata é mais gostoso, sabe? Pão de queijo é o melhor, sabe? Vamos brincar? Vamos! Então vamos! Pedra, papel, tesoura? Eu vou aqui, eu vou ficar aqui ali... Eu joguei pedra! Eu joguei tesoura! Você ganhou! Ai, que legal! Também queria sentar aqui! Vamos! Oi, moço! Quer brincar com a gente? Eu não consigo sentar, sabe? Awww! Vamos ficar de pé, então? Vai! Mais uma partida, pai! Vamos lá! Pedra, papel, tesoura... Ai, também vou! Corre! 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 Não joguei nada! Sai fora! Para! Não joguei nada! Me deixa em paz! Eu joguei faca! Rafinha! Dá um tiro nele! Alguém dá um tiro nele! Eu sou mordo! Não! O quê? Eu sou xerife! Vai, Rafinha! Dá um tiro nele! Ah, eu morri! Vai! Vai! Vai, Rafinha! Dá um tiro nele! Aê! Eu joguei faca e o Rafa tirou a arma! E o Rafa jogou bala! Ela não solta a bala do Du! É, tava com gostinho de... Ketchup! Ketchup! Nessa última rodada eu vou ser um murder! Eu que vou ser um murder! Eu confio! Eu confio! Eu confio! Eu vou ser um murder! Quem será? A próxima vítima agora! Próxima... Próxima vítima! Quem será o murder malvadão agora, né? Melhor um fortão escondido do que um corajoso morto! Um fortão escondido! Um fortão não! Um inocente? Não! Como é que é? É o quê? Melhor um buraquinho escondido do que um fortão morto! 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 Que é? Morto! Morto o quê, Dudu? Vai, volta aqui! Vamos começar! Quem matou? Quem matou do Rafa? Você nunca ia me achar ali! Oi, Rafinha! Vamos conversar! Bem na hora... Olha eu ali! Olha eu ali! Olha eu ali! Bem na hora que eu ia ficar invisível! Ele acertou o tiro em mim! Você ficou invisível! Você desapareceu? Verdade, né? Faz todo sentido! O mapa! Ó, gente, o vídeo acabou! Fica com Deus! Tchau, Fofio! Tchau, Fofio! Falou! Tchau!